Olá galera, bom dia pra todo mundo aí, bem vindos ao canal Vida de Pescador O vídeo de hoje eu vou fazer um vídeo diferente, é uma confraternização dos amigos aí, como vocês podem ver Piratas do Guanabara, um grupo de caiaque que está fazendo o evento hoje aí Me convidava, eu vim participar e fazer algumas imagens do evento Valeu rapaziada Que visão linda, da amanhecer do dia rapaziada Do evento aqui, onde nós estamos aí Olha que lugar lindo, prainha aqui, fechada aqui no local onde vai ser o evento Como vocês podem ver no fundo aí, olha a praiazinha É um dos locais, a caminho do evento, olha que lugar lindo Olha o fundo aqui Nossa, muito bom o local galera, referência Venham conferir comigo Olha só a praiazinha aí galera Que localzinho, lugar, lugar bom pra se pescar Deve ser muito bom, tem um colega ali no Caico ali Barquinho pescando A praia aqui, o caminho pra praia Olha que lugar bom galera Muito bom E aí galera O evento hoje aí, olha A premiação Olha Aí galera, a premiação Os brindes Aí ó Vários brindes Aí ó Cheio de brindes Galera E aí E aí Não comemos que está Olha a rapaziada Chegando aí Rapaziada chegando aí Olha Caico chegando aí Para a pescaria Olha 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 o evento aí Rolando aí galera O pessoal que chegou para o evento aí Vamos deixar nosso ambiente aqui bem limpo Rapaziada até drone tem no evento O evento é bem sofisticado Até drone vai ter para filmagem Olha Isso aí O amigo aí com drone Para filmar e fazer as imagens Se liga só no evento O que está acontecendo aqui Dos piratas de Guanabara Olha a quantidade de pessoal que vai cair na água O colega aí se preparando Olha só a quantidade de caiaque que está sendo preparado Cara Evento muito bacana aqui Por eles Fui convidado Então estou Estou meio que um paparaz Fazendo O pessoal se preparando aí para o evento Olha A quantidade de caiaque que tem aí preparado Para o evento Rapaziada tudo se preparando aí Para o evento Isso aí galera É o evento aí do pessoal do piratas de Guanabara Olha Que maravilha O pescando dentro do caiaque De colete Todo protegido Como manda o figurino Isso aí galera Nova experiência para Para o canal Vida de Pescador Não é só traineira Fim de praia Mas agora de caiaque A modalidade Canal Vida de Pescador Tamo junto na pescaria de caiaque Aqui Juro Juro Show de bola Valeu galera Olha os amigos aí pescando aí Show de bola 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 Claudinho Depois eu acerto contigo Tô indo Fala Claudinho Beleza meu irmão Valeu Vai embora Olha o visual aí galera Ponte Plataforma Boa viagem Ali o museu E aqui o nosso amigo Israel Praia de Caraí E aqui a pedra do morcego Valeu E lá atrás lá Fortaleza Santa Cruz E o pão de açúcar Valeu O amigo Alexandre Da pescaria hoje de caiaque Aqui em Juba Juba Olha como é que foi a pescaria Chega mais próxima Pra ver os peixes Isso aí galera Tem mais daqui a pouco Aí rapaziada Música rolando no fundo Pescaria Pessoal voltando a pescaria de caiaque Nosso amigo aqui ó Brincou Pescou as lulas aí Qual o nome do amigo? Fabrício Brincou de pescar as lulas aí ó Brincou de pescar as lulas aí ó Olha Rapaziada aí ó Voltando da pescaria Ó Isso aí galera Hoje o dia foi muito produtivo E Aí do dia não acabou Aí rapaziada que pescou o peixe Agora aqui ó Na balança Fazendo a medição Ó Nosso colega aí Cheio de corvina aí ó Cheio de corvina pequena Aí ó Rapaziada Ó Uma pessoa armada aí ó Queiro Dá um alô aí ó Não forra nenhuma Tá quente pra caceta aqui Caiu velho Aqui porra Pesquei nada Eu sou parceiro de Caico Edmilson Cajá Agora é a hora do caiaque Enfia a mão ali Sacode Acorde o saco Abaixa um pouco Vai Pode segurar aqui o fote aqui Vai Sacode bem É o caiaque hein galera Vamo lá Teu nome tá aí 14601 Elisabeth também tá aí 14601 Vai 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 Vamo lá Opa Ih rapaz O número é 160 44 160 44 9 Carlos Henrique Aê Carlos Henrique Aê Carlos Henrique Ganhou o caiaque Esse é o que vai passar O cara Mas tá aí o filho A gente O show Esse é nada O cara Choba não hein Choba não hein O cara Quer ter algum parceiro No Seguinte Junta todo mundo Aqui